São 11 oficinas e de acordo com a coordenadora Fernanda Andrade, foi reduzido o número de alunos por turma por causa da pandemia. As inscrições estão abertas e fecham quando completar a turma, referente a cada oficina. A faixa etária de início para nós nesse primeiro período de pandemia é a partir de 7 anos. Então nós temos oficinas de artesanato, teclado, técnica vocal, pintura, bordado, violino, entre outras. Então no site do município e também do Facebook do departamento, as pessoas podem baixar e ver, olhar os horários para conhecer bem cada uma delas. Inscrições no departamento de cultura. Na rua Araribóia, 749, no Laçalho. Nós atendemos das 8h às 11h30, da 1h30 e 5h30 da tarde. Documentos, o que é preciso? Precisa o RG, o CPF do responsável e o RG, o Certidão de Nascimento da Criança. São oficinas anuais e o início está previsto para o dia 1º de março. São oficinas anuais com conteúdo de aplicação, que elas têm o começo e o meio firmas durante o ano. Mais informações pelo telefone 3220 6026.